Fala galera, aqui é o Amat, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal World Battle Simulator. Hoje com essa super arena de batalha, arena de triturar, lotada de armadilhas de triturar. Mano, olha isso, os dois animais vão batalhar aqui e podem ser puxados e cair nesse super liquidificador gigantesco. Ou ser puxado por essas duas armadilhas de triturar, ou cair nesses lança-chamas, mano, impossíveis de sobreviver. Bora lá, bora batalhar os animais mais épicos. Primeira batalha, o blue ou azul babão, contra o green ou o monstro verde. Quem será que ganha essa batalha? 3, 2, 1, foi lá! Mano, eu aposto no monstro verde, olha o tamanho dos braços dele, ele tem um super propulsor atrás. Quem conseguir empurrar o outro pras armadilhas, vence. Ou eliminar, né? Vai conseguir. Mano, empurra, empurra o azul babão, vai ser levado. Vai ser levado pra super armadilha de triturar. Não, mas o bestouço do azul babão foi junto. Os dois vão pro saco. Os dois vão cair no super liquidificador. Os dois foram eliminados, mano. Olha isso! Vitória das armadilhas! Então, primeira batalha, empate do azul babão e do monstro verde. Segunda batalha, que tal colocar o cartoon cat contra o cartoon dog? Batalha de cartoon cat contra cartoon dog. Bora ver, quem será que ganha? Vou apostar no cartoon cat. Nossa, ele vai cair. Nossa, levou! Pegou! Os dois vão juntos. Vitória do cartoon dog, mano. Caraca, o cartoon cat explodiu e virou pedacinhos. Nossa, mano! Explodiu tudo, vitória! Carnificina contra Luide. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes pra continuar com esses vídeos maneirões de Animal World Battle Simulator. Lembrando que quem fez toda essa arena hoje foi o Abut. 3, 2, 1, foi lá! Mano, Carnificina acabou com o Luide. Ó! Boa demais, vitória do Carnificina. A vitória é mais rápida até agora. Parabéns, Carnificina. Você bitou, cara. Luide, você é muito ruim, mano. Olha a cara dele. E agora, e se a gente colocar Huggy Hug contra o Bonnie? Huggy Hug maneirão contra o Bonnie. 3, 2, 1, foi lá. Nossa, o Huggy Hug começou bem... Mas aí ficou preso na armadilha. Ferrou. Quem explodir primeiro perde. Bora ver. Vai ser o Bonnie. Os dois foram eliminados, mas o Bonnie perdeu primeiro. Vitória do Huggy Hug, que ficou em pedacinhos. Tá difícil sobreviver, hein, mano? Bora colocar o Monte Goomer contra os mini Huggy Uggs. Mano, agora vai ser massa. Monte Goomer versus mini Huggy Uggs. Mano, vou torcer para os mini Huggy Uggs. Olha que massa essa skin. Modificada. 3, 2, 1, foi lá. Câmera lenta, será? Soltou. Vai lá, mini Huggy Uggs. Vai lá, mini Huggy Uggs. O Jacarezão é muito forte. No... Se empurrar aqui, perde também. Se cair no abismo, eles vão perder também. Nossa, eles vão cair... Se cair, já era. Empurra o Jacarezão, mini Huggy Uggs. Vamos, caras. Enroscou, já era. Enroscou, já era. Vai cair. Os dois foram. Todo mundo foi eliminado. Quem vai morrer primeiro? Eu acho que os dois foram eliminado primeiro, cara. Só na edição para ver. Viraram pedacinho. Pô, estou se mexendo ainda. Olha, essa armadilha aqui é muito forte. Aproveitei para dar uma atualizada na nossa arena de batalha. Começando com perfuradores automáticos que saem do chão. Também com lâminas giratórias ultra rápidas. Aumentei os nossos trituradores. E ainda adicionei outro triturador automático. E seguinte, o nosso grande desafio vai ser o Super Goro Rei, super fortão, com o Mega Soco. Primeiro desafiante, Espinossauro. 3, 2, 1. Foi lá. Bora lá. Olha isso, velho. Pegou na cabeça e está metendo soco no Espinossauro. Ih, não vai nem dar tempo de ele ser pego pelas armadilhas. Olha lá. Olha a lâmina giratória. Ó, a lâmina giratória já pegou no rabão. É difícil, hein, mano? Será que o Espinossauro já vai conseguir eliminar o nosso Goro Rei? Não está fácil, Goro Rei. Você está super fortão. Vitória. Próximo desafiante, T-Rex. Mano, o T-Rex é um pouquinho mais forte que o Espinossauro. Bora ver. T-Rex contra Goro Rei. Foi lá. Ó, foram para o meio da arena. Olha os espinhos saindo do chão. Nossa. Caraca, o Goro enfiou a cabeça no Espinossauro. Olha o lindo triturador. Se cair, vai perder. Se o Goro cair, ele perde. Foi. Vitória. Vitória do nosso T-Rex. Mano, boa demais. Caraca, velho. Lógico que depois ele morre, mas vitória do nosso T-Rex. Boa, cara. Boa demais. Mano, eu jurava que o T-Rex não ia ganhar do nosso Gorozão. Ganhou. Bora tirar. Acabei de ter uma mega de uma ideia. Mano, vamos colocar o Pescoçudão. O nosso Dino Dino mais forte. O maior Dino Dino de todos. Eu acho que ele vai ganhar do Gorozão. Pescoçudão gigantesco contra Goro Rei. Do nada. Foi lá. Vamos ver. Cara, dá uma pesada e joga ele nos trituradores. Joga ele nos trituradores, cara. Não. Aí, boa. Boa, 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 moleque. Empurra. Empurra o Gorozão. Vai, foi. Ih, mas agarrou a cabeça também. Vai levar. Vai cair. Vitória do Pescoçudão. Ó, ficou preso, hein? Olha isso, velho. Vitória do nosso Pescoçudão. Pô, cara. Boa demais. E se eu adicionar um Pescoçudão Rei aqui, hein? Só que ele vai ser um rei de boné. Agora sim, amigo. Ó o bonézão dele. E não se esqueça. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes. Vou colocar um óculos vermelho nele, mano. Será que dá? Olha o nosso Pescoçudão de óculos e boné. Agora o negócio vai ficar louco. E bora colocar eles contra um exército desses carinha aqui. Mas um exército, um monte. Vamos ver o que vai dar. E o Rei Aquiles. Foi lá. Vamos ver. Nossa. Eu acho que eles vão acabar. Eu acho que os reis vão ganhar, hein? Que isso, cara. Os carinha já foram todos eliminados. Vai ser fácil. Os reis são muito fortes, mano. Vai ser fácil. E o gorô tá preso? E o gorô tá preso, cara? Não teve nem graça. Vitória. Calma aí. Não teve nem graça, mano. Deixa eu ver. Tem que colocar animais maiores, né? Cara, e se eu colocar o Carnificina? Será que o Carnificina ganha? Não tenho certeza. Vamos colocar um Carnificina e um Cartoon Cat. Vai lá, bora ver o que vai dar. Vamos ver se o Carnificina é muito forte, mano. Olha isso. Mas vamos esperar porque eles vão cair na armadilha. Eles vão cair na armadilha. Nossa, e tá vivo ainda? Que isso, mano. Vitória do Carnificina e do Cartoon Cat. Olha, temos o Dinudino. Que legal. Vamos colocar esse Dinudino aqui. E esse cachorrinho aqui. Ambos do Pop Playtime. Foi lá. Nossa, olha o soco que deu o gorô, mano. Olha, eliminou o gorô. Caraca, velho. Nossa, eles são muito fortes. Olha isso. Eliminaram, hein? Mas ele vai cair na armadilha. Com certeza. Ó, viu o Brinquossauro? Se enroscar na armadilha, ele vai pro chão. Ó. Olha lá o outro. Olha isso. Outro girando lá. Pegou. Agarrou. Agora eu tenho o que fazer. Pegou pelo pescoço. Vai com tudo pro chão. Olha isso. Olha isso. Caraca, velho. Ficou preso no triturador automático. E vai cair no meio dos fogos. Será que ele vai sobreviver aos fogos? O louco, mano. Ele é muito forte. Caraca, ele é muito forte. O Dinudino, mano. Vitória do Dinudino, hein? Agora é hora da gente usar o nosso triturador supremo. Esse mega triturador aqui, né? Então nós vamos colocar na equipe 1, a equipe dos trituradores, o nosso Brachiosauro, que tem a função de chutar o nosso inimigo pra cair aqui no meio dos trituradores. Vamos colocar esse elefantão aqui? Como é que vai dar? Então, galera, antes de continuar, comente a nossa palavra secreta. Antes disso, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes. Comente a nossa palavra secreta. A arena de triturar. Porque, mano, essa é a arena mais massa que eu já fiz de triturar. 3, 2, 1 e câmera lenta foi lá. Vamos ver. Câmera lenta. Empurrou. Vai ser triturado. Vai, cara. Empurra mesmo. Foi e vai com tudo. Olha isso, mano. E foi pra fora. E foi eliminado. Beleza. Ó, e o Brachiosauro tá preso aqui. Vamos colocar agora um rinoceronte, um hipopótamo, um urso polar e uma girafona. Foi lá. Nossa, a girafa foi. Olha isso. Foram. Cairo. Nossa. Foi. Foi embora. Caraca, velho. Agora deu certo, hein. Nossa, o pescoço não tá preso. Urso polar. Só falta urso polar. Boa. Demais. Ó, a girafa virou pedacinhos. E os outros também viraram pedacinhos. Próxima batalha. Vamos colocar Brachiosauro contra Brachiosauro. Outro Brachiosauro. Espinossauro vermelhão. E um azul babão. E um monstro verde aqui, ó. E vamos aumentar a força do nosso Brachiosauro. Vamos colocar ele vezes 15. Foi lá. Agora vamos ver. O nosso Brachiosauro tem a função de eliminar todos. Ó, o monstro verde já se lascou aqui, né, ó. Já vai cair e vai se explodir. Ó lá. Foi pro saco. Ó lá. Se explodiu tudo. Agora. Ó. Nossa. Olha o espirossauro voando, mano. Morreu. Batalha de Brachiosauros. Vitória. Boa, moleque. Na nossa última batalha, eu vou colocar um Gorgon gigante. Por quê? Porque ele vai dar um super espirro e vai eliminar todo mundo. Ou jogar pro nosso triturador. Contra ele, um urso polar, um rinoceronte, um hipopótamo, um elefante e um charlarodontos. Em câmera lenta, visto daqui. 3, 2, 1. Deixa o like, se inscreve no canal. Foi lá. Olha isso, mano. Dá um espirrão, cara. Dá um espirrão, mano. Nossa. Vai triturar tudo. Ó. Pegou. Foi tudo pro chão. Eliminados. Caraca, velho. Olha isso. Galera, seguinte. Se você gostou deste vídeo, valeirão. Onde eu batalhei os personagens mais maneirões na arena de batalha. Olha isso. Olha o Gorgon preso, cara. Que legal. Caraca, hein. Deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir, hein. Aquele abraço. Valeu. Olha, eles estão vivos ainda, mano. Valeu. E... Tchau. 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 Tchau.